Oh, ilha do Porto Santo, da uva tão saborosa, O teu sol é um encanto, tua praia é mais formosa, E até sarco ao descobri-te, e ao pisar teu solo amigo, Foi quase como a pedi-te, foi quase como a pedi-te, Por tensão e um abrigo, terra amiga, como tu não há igual, És a joia mais antiga das joias de Portugal, Porto Santo, o nome te fica bem, O vício te quero tanto, como quero a minha mãe, Oh, linda ilha dourada, d'água pura e sádia, Da lua tão prateada, do sossego e da alegria, Tens os teus velhos mumbinhos, moendo o pão do Senhor, E nos beirazos pumbinhos, e nos beirazos pumbinhos, Arrugão canções de amor, Terra amiga, como tu não há igual, És a joia mais antiga, das joias de Portugal, Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso eu te quero tanto, Como quero a minha mãe, Porto Santo, o nome te fica bem, Por isso eu te quero dar Como quero a minha mãe